Juntos novamente, seguimos com a leitura do livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 33 Angelita com vacilia lenta, penosamente. Profundo desapontamento anoviava o coração do jovem casal. Um mês após a operação, declararam o médico assistente consternado que a cliente se tornava inválida, que não sendo facultada a possibilidade nunca mais de se levantar do leito para caminhar ou sequer sentar-se. Certo acidente muito grave ocorrido durante a indecisão em chamar-se o médico para se decidir a operação, causaram o desastre, tornando Angelita criatura semimorta em plena fluorescência das suas dezenove primaveras. Desolado, Alípio encobrira da esposa a consternadora verdade, alimentando piedosamente aquele coração amante e ainda repleto de doces ilusões a fictícia esperança de um restabelecimento. No intuito de reanimá-lo, enquanto o seu próprio coração sangrava na desventura dos sonhos malogrados para uma infeliz vida conjugal, nos primeiros meses que se seguiram, cercou a ele de todos os desvelos que um sentimento terno acometido de compaixão poderia inspirar, passando tardes inteiras à sua cabeceira, revelando-lhe aos domingos inteiramente, numa assistência integral edificante. Pouco a pouco, porém, o irremediável estado de coisas impôs-se. Cansado e ardoroso Alípio, cansado a senhora Matilde, mãe de Angelita, a qual, retornando ao próprio domicílio, abandonara a filha ao cuidado de serviçais, pretestando urgência de se reintegrar aos afazeres próprios, ao passo que o genro já se desinteressava dos serões da tarde, afastando-se do lar igualmente aos domingos, para o almoço com amigos, regressando destarte ao antigo estado de solteiro. E Angelita? Então passou a se reconhecer esquecida pelo marido, o qual, ao sair, apressado, sempre a beijava distraídamente, ou mesmo deixava de o fazer. Reconheceu-se esquecida pela mãe, que, irritada ao visitá-la de vez em quando, blasfemava em sua presença, sugerindo que o Criador teria agido melhor, levando-a por ocasião do parto. E, infeliz então, tudo observando sob o cáustico de um lento e silencioso martírio, inteirou-se finalmente da verdadeira situação a que ficara reduzida. Mas calava-se diante das impiedosas argumentações maternas, jamais irritava o esposo com quaisquer queixumes ou reclamações, preferindo chorar às ocultas, discreta e altiva, ao se entrar-se traste incômodo a quem toda a família desejaria ver baixar a sepultura. Então, quando todas as desilusões se sobrepuseram às suas esperanças, ameaçando desesperá-la, avolumou-se em seu destino a dedicação ilimitada de um anjo bom travestido da pessoa de uma amiga leal, cuja alma de crente se prestou fácil e dignamente à intervenção oculta da espiritualidade para socorrê-la no seu estranho calvário. Essa alma, favorecida pelas dúlcidas inspirações do alto, graças aos bons, aos dons de bondade que sabia cultivar, foi Sarita, a jovem viúva, a quem entrevimos no início dessa história. E assim, grandioso panorama de caridade moral, a mais completa e mais espinhosa a ser realizada, em vista dos complexos que se lhe antepõem às inspirações, começou a se desenrolar sob o teto daquele lar, tornado em túmulo prematuro de um espírito que delinquira em diferentes etapas reencarnatórias. Compreendendo a amiga inválida, sem esperanças de jamais se restabelecer, Sarita travou de suavizar a decoração do presídio em que se transformara a câmara conjugal do jovem casal. Transformou-a em formosa e pitoresca sala, onde o leito seria o trono e a angelita soberana. Ornou-a com belos tapetes, quadros e flores, para lá transportando igualmente o piano da jovem. Ali mesmo promovia, aos domingos, com suas alunas e amigas, delicados recitais de declamação, no intuito de distrair a enferma. E atraiu visitas frequentes, que alegravam a pobre moça com palestras edificantes. Porque, escolhidas e sérias, ela própria, apesar da escola e dos cinco filhos que dirigia, visitava a doente pela manhã e à noite, até a hora do chá, quando então a acomodava para adormecer. E tais visitas, cuja dedicação repercutiu no além túmulo, com as maviosas ressonâncias da sublimação do amor fraterno, retratando a beneficência num de seus matizes mais brilhantes, tiveram um curso regular, diário, ininterrupto, de onze longos anos. Período em que se manteve a enferma no leito, sem que jamais Sarita negligenciasse as suas atenções à amiga. Felizmente para ambas, a bondosa viúva portadora de excelente saúde jamais adoecia seriamente. Os pequenos resfriados, indisposições, que porventura assaltassem ocasionalmente, nunca foram pretextos para que deixasse de cumprir o seu devotamento junto à inválida, cuja residência, por felicidade, distava poucos passos da sua. Fez mais uma amável criatura, colocou nas mãos da enferma, que apenas se poderia recostar entre almofadas, a confecção de bordados e crochês, de rendas e flores, pequenas costuras, animou a ensinar as primeiras lições, do silabário aos primeiros trabalhos manuais, a pobres crianças, que não teriam o ensejo de algo aprender, que não fora da boa vontade, dos corações bem formados. E a Câmara, assim sendo, foi transformada em escola, fato que constitui sublime encantamento para a Angelita, que admirava as crianças. E coroando todo esse programa de beneficência, ela própria, Sarita, lecionava a amiga a ideia de Deus, a existência e a imortalidade da alma humana, a consoladora esperança de uma vida após a morte plena de justiça e recompensas para aquele que à frente dê irremediáveis dilacerações morais durante a vida odierna, a ela soube resignar-se, ao mesmo tempo que delas faça a escalada evolutiva para Deus. Ensinou-o a orar, orando ela mesma diariamente em sua companhia, atraindo para o recinto, como de justiça com tais atitudes, os adamantinos e flúvios da espiritualidade, reconhecida que a Angelita se beneficiava, porquanto suas revoltas e blasfêmias diminuíram sensivelmente. O trabalho, o bendito elemento de redenção, desenvolvido tão sigela quanto eficientemente, em torno de crianças em condições humildes, despertou na doente o sentimento de fraterno interesse pelos semelhantes. A meditação em torno da alma humana levou-o a identificar-se com os ideais religiosos. A resignação sublime amparo do desgraçado envolveu sua personalidade, encorajando-a e dignificando-a em pleno testemunho de dores acerbas. Ao demais, Sarita promovia chás, convidava amigas, reservando-se ainda para acompanhá-la ao almoço dos domingos, na ausência de Alípio, que se desinteressava completamente do lar. Confeccionava-lhe caprichosos vestidos e blusas modernas, adornando-a, perfumando-a sempre com subinho e carinho. Lia-lhe interessantes romances, contos atraentes, os quais eram motivos de agradáveis debates entre ambas. Deu-lhe a conhecer, sutilmente, a literatura evangélica, um curso de cristianização. Seguiu-se na doçura daquela câmara para onde se dirigiam as visitas misericordiosas dos céus. Lia para amigas mais belas e comoventes passagens do Novo Testamento, como a vida dos primeiros cristãos, comentava parábolas, curas, feitos, convenções, ensinamentos de Jesus ao povo, analisando as consequências sociais, daí derivadas, apresentando-lhe Jesus tal como realmente o vemos, apresentado nos evangelhos. Ativo, sociável, prático, amigo do povo sofredor, pronto sempre a remover dificuldades, a aliviar sofrimentos alheios, a ensinar e esclarecer, construindo no coração humano a moral imacessível de que resultará a própria evolução social do planeta. Livros educativos, então, muito em uso à cabeceira dos pensadores e estudiosos, inclinados ao ideal da perfeição humana, como era o de Samuel Smiles, de José Engenheiros, a imitação do Cristo e outras tantas lágrimas enxugou nos corações oprimidos, na solidão de câmaras tristes, eram apresentados à inválida pela capacidade moral de Sarita. E era belo, então, vê-las entretendo-se em análise e debates em torno de tão nobres assuntos, meditando sobre os formosos conceitos e as exposições edificantes encontradas em suas páginas. E porque fosse Sarita a alma cândida, revestida de boa vontade, um médio de intuições, embora o ignorasse, os instrutores espirituais ocorriam, adjutando-lhes os esforços a favor da ovelha necessitada de socorro. E assim sendo, a inspiração brotava de sua alma momentaneamente, revigorada pelas forças bem-fazejas do invisível e lições fecundas e revivificadoras, eram para lhe veiculadas através do canal piedoso do seu coração angelical. Esse paciente, admirável trabalho de consolação e reedificação moral de uma criatura enferma, psíquica e fisicamente, conforme asseverávamos, levou não menos de onze anos, incansáveis e eficientes, ao qual nem mesmo os festejos de natalícios faltaram, sendo as datas gradas do aniversário de Angelita, de Alípio, da própria Sarita, comemorados com satisfação. Pelo Natal de Jesus, havia distribuição de dávidas à criançada. Brinquedos, roupinhas, sapatinhos e guloseimas gostosas eram oferecidos a determinado número de pequerruxos e suas mães, as quais recebiam das próprias mães da doente, as recordações gentis do dia do Senhor. Pois Sarita, que isso tudo preparava cautelosamente durante o ano todo, por essa época, transmudava ainda uma vez o aposento da amiga, um gracioso arsenal de preciosidades infantis, para que o sorriso aflorasse nos tristes lábios da enferma, ao constatar a alegria e a sofreguidão da criançada ao tomar de suas mãos bonecas e palhaços, carrocinhas e cavalos, fogõezinhas e cartuchos de doces, camisas e lindas fitas. É, meus queridos amigos, nunca nos falta o amparo. Algumas pessoas não percebem que, apesar da dor, temos consolos, temos esforços da espiritualidade maior que nunca nos abandona. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês no próximo capítulo.